E aí pessoas, tudo bem? Eu vou falar de uma nova trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai tentar achar as coisas novas que lançaram hoje, né? Que é o guarda-chuva Kingsman e o Jumppad 2.0. A gente vai tentar achar e também vamos entrar na passagem secreta que tem lá em Bosque Choroso. Então, vamos lá. Vou cair aqui em Bosque Choroso pra gente ir naquela passagem secreta e a casa fica pra cá, ó. Tem que achar onde fica a casa, eu não lembro direito. É ali, ó. Achei. Bem ali, ó. Ó, vamos entrar aqui. Passagem secreta. Aí, ó. Aqui tem um pote de mel, tá vendo? E ali tem um local dos mapas onde tem um pote de mel que você pode consumir. Eu acho. Uma tática. Chudinho. Deixa eu beber o chudinho aqui. É um baú lá em cima. Vamos sair daqui, então. Vamos ver se a gente acha esse baú. Ali lá, ó. Lá em cima. Achei o guarda-chuva. Caramba. Aqui o jump pad também, eu vou ter que trocar. Não, eu vou trocar. Melhor eu ficar assim. Nossa, velho. Guarda-chuva, que doido. Nossa, pode bater. Pode defender. Deixa eu aprender a usar, né? Você defende. Ajuda a cambalhota. Ó, que doido. Olha, que legal, velho. Como que eu coloquei isso? Nossa, muito legal. Você aperta a A e você coloca, olha. Fica até em cima da água. Olha, você pode voar com ele. Muito doido. Olha. 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 Nossa, olha onde eu coloquei. Ah lá, depois de um tempo eles somem. Tá, mas tem uns gnomos aqui, por aqui. Aqui, achei, ó. Você vem aqui e faz assim, ó. Tá vendo? Tem que ajustar o... Telescópio em direção da casa, que você ganha 40 mil de XP. São cinco. Já foi dois. Tem mais um ali. Que risadinha mais. Busca. Tem mais ali, ó. Falta só um, falta só um. Eita. Achei. Matei. Matei. Bem. Bom, galera. Já mostrei tudo aqui que tinha pra vocês. Vamos voltar pro lobby agora. Eu vou jogar com os amigos meus aqui, tá? Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí embaixo. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal. Valeu, falou e fui. Você está aí. Tchau. Vejo aqui. Tchau, tchau. O que é isso?